Oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez tô com vocês. Hoje nós vamos fazer essa bolsa aqui, ó. A nossa bolsa Veste Pet. Uma bolsa maravilhosa. Ela é pra você tá passeando com o teu pet aí, né? Porte pequeno, né? Olha só. Olha só. É uma bolsa show de bola, que você pode usar também. Quando não quiser levar, né, o pet como bolsa, pode usar só uma parte aqui e usar como guia. É uma bolsa maravilhosa. É uma bolsa fácil de fazer. Essa peça foi pedida lá no nosso grupo, tá? Ela vai ser a modelagem do mês de julho do nosso grupo. Bora fazer ela, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa bolsa, então? Vem comigo. É rapidinho. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Olá, minha gente. Hoje nós vamos fazer a nossa bolsa Veste Pet, tá? Essa bolsa, tá? Essa bolsa, ela irá para o nosso grupo, tá? Foi pedido lá do nosso grupo. Foi pedido lá do nosso grupo, Costurando Moda Pet Conchego da Ferreira. Será o nosso molde do mês de julho, tá bom? Então, bora lá fazer a nossa peça. No molde vem quanto de fita que tu vai usar, quanto de argola, né? E os mosquetões, tudo certinho, tá? Então, aqui tá as fitas que a gente vai usar, né? Essas aqui, essa aqui é para a nossa alça, tá? Você vai cortar um... No molde tá um metro, mas você pode colocar mais, tá? Pode ser um metro e meio, conforme o tamanho que você quer. Esse aqui é o que vai aqui, né? Que vai segurar a nossa alça. Tem ali também, marcadinho, tá? 60 centímetros cada. E esse aqui é os nossos filetes que a gente vai passar nas aberturas aqui, tá? Você vai cortar de 3 centímetros aqui, tá? Para você estar colocando ali o filete. Você vai usar um zíper também, tá? Para a gente pôr aqui, tá? O zíper tem que ser de destacar, senão não dá certo, tá bom? Você vai usar também esse passador. Quatro argolas, tá? Quatro argolas. E dois mosquetões. Bom, eu não tenho mosquetão, vou usar o mosquetinho que eu tenho aqui mesmo, né? E é esse, os materiais que a gente vai usar. Aqui, eu tô usando o tecido de poliparaquedas, tá? Mas tu pode usar tecido mesmo, tá? Esse aqui é o poliparaquedas, ele é impermeável. Então, a gente vai usar esse aqui. Cortar duas vezes essa peça aqui, tá bom? Bora lá, então. Vamos fazer a nossa peça. Essa parte aqui é a parte de baixo, tá? A parte onde tem essa abertura aqui é a parte de baixo. E aqui, a parte de cima, tá? Vou pegar o nosso zíper aqui. Nós vamos pegar o nosso zíper aqui, tá? Deixar um dedo aqui, tá? Tá? Passar tanto de um lado quanto do outro, tá? Deixar aqui. Tá? E aqui, a gente vai pegar o nosso zíper. Aqui também você vai deixar, tá? Um dedo ali. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Assim, agora vamos pegar a nossa outra peça. E vamos pregar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos passar uma postura aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Aqui embaixo também. E aqui vamos virar a nossa peça. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Bem... E aqui em cima também E aqui em cima 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 Outra vez pra dentro Outra vez pra dentro Vamos abraçar aqui Eu gosto de pegar aqui Outra vez pra dentro Outra vez pra dentro Outra vez pra dentro Outra vez pra dentro Ficou assim Agora vamos fazer o outro Mesma coisa aqui Outra vez pra dentro 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 Ficou assim, agora faltam esses dois aqui 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 Ficou assim Ficou assim Agora falta só esse aqui Ficou assim 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 Vamos lá. Nossa alça tá pronta, reserva. Agora, vamos dar acabamento aqui. Vamos lá. Vamos lá. a obra aqui a nossa alça e daqui em diante a gente começa a brigando tá E aí eu vim brigando E aí E aí E aí E aqui a mesma coisa, tá? Até aqui. E bem, reforçando a costura aqui. A parte de baixo tá pronta, agora vamos fazer a parte dele em cima, é a mesma coisa. E aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim, que é a parte do pescoço. Vamos lá. Aqui, como eu disse, tem que ser um mosquetão, tá, gente? Só usei aqui um mosquitinho pra mostrar pra vocês. Mas é um mosquetão. Então, a nossa bolsa tá pronta. Olha só como que ficou. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Essa modelagem vai para o grupo. Costurando uma da pet com Sheila Ferreira, tá? Mês de julho, tá bom? Então, é isso, gente. Se você quiser entrar no nosso grupodão, tem meu WhatsApp, tem minhas redes sociais aqui embaixo. Entra aí, vem falar comigo que eu te explico como que funciona, tá bom? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Lembrando que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Deus também gosta. Sucesso é garantido. Beijo, beijo, beijo. Fica com Deus. Tchau.